Meu nome é Ayrton Rosseto, família tradicional aqui da região de Botucatu. Eu tenho um sítio aqui já há 30 anos e a gente começou com gado de leite, depois passamos para a avicultura com a engorda de frangos para corte e depois passamos para a cítricultura, plantamos 10 mil de pés de laranja porque achamos que ia ser muito lucrativo, que foi realmente foi muito bom. Depois, à medida que ia aparecendo doenças, ia erradicando e queimando. A situação do pomar estava realmente crítica. O que mais prejudicou, o que mais atacou realmente foi o Greening e graças à ação da Fundecitrus e ao acompanhamento dado pela Fundecitrus, nós chegamos à conclusão que o pomar teria que ser erradicado. E como eu não teria recursos para fazer isso, iria realmente abandonar, deixar a mão em amíngua, com o atendimento e a parceria do Fundecitrus, foi feita a erradicação. Porque eu deixando o meu pomar sem erradicar, estaria perjudicando a vizinhança, que também só mexe com laranja. Esteve aqui no sítio o seu Daniel e a gente trocando ideia quanto a possibilidade de recuperação do pomar ou de manutenção e chegamos à conclusão que não seria mais possível recuperar. Graças ao atendimento do Aguinaldo, do Guilherme, do pessoal do Fundecitrus, foi fundamental para que primeiro eu tomasse essa decisão. Eu já tinha tomado, foi para sacramentar essa decisão. Eu sempre me preocupei em não deixar uma doença passar para o vizinho, porque o mesmo drama que eu estaria sentindo, ele iria sentir. Se não tem condição de seguir e tem bastante e está tomado, realmente é erradicação total. Agora, se é pouco, vai arrancando, queimando, arrancando, queimando e mantendo o resto com um bom trato. Porque o vento carrega esse bichinho por tudo quanto é canto, né? Então, o vento aí é o maior inimigo nosso. Então, se fosse erradicando. Não deixar tomar conta, que é irreversível. Acredito. É. E aí E aí E aí Obrigado.